Os usuários do Sistema Único de Saúde já podem contar com a versão digital do cartão SUS. O aplicativo promete facilitar o acesso aos tratamentos oferecidos pelo governo federal. NET está aí facilitando tudo, até na saúde pública. Agora o negócio ficou mais fácil para quem é usuário do Sistema Único de Saúde, o SUS. Um clique no smartphone e o paciente tem acesso à versão digital do cartão SUS. E o melhor é que não é nada, nada complicado. Basta baixar este aplicativo, ele vai solicitar algumas informações, o seu CPF, sua data de nascimento e o e-mail. Você confirmando esses dados, em poucos segundos você tem o cartão SUS instalado no seu celular. O aplicativo foi lançado no mês passado. Por enquanto está disponível apenas para o sistema Android. A previsão é que em novembro, uma versão do cartão SUS digital também esteja disponível para o sistema iOS. Mas para criar um perfil no aplicativo é preciso ter o cartão convencional. Esse aí que Dona Maria está na mão. Ela não sabia da novidade, mas gostou. Porque é uma facilidade, né? Até que meu filho está precisando e tinha que ir na Secretaria de Rio Largo e já facilita. Na versão online o usuário informa sobre alergias, uso contínuo de remédios, contatos de emergência. E compartilha informações com médicos que já acompanham o histórico de saúde. Além disso, o aplicativo disponibiliza ferramentas de controle da aferição de pressão e medição de glicemia. Essenciais para quem tem diabetes e hipertensão. O cartão do SUS é a identidade do cidadão no Sistema Único de Saúde. Com ele é possível reunir o histórico de atendimentos realizados em qualquer lugar do país. Mas quem tem o cartão convencional e não quer ou não tem como acessar o aplicativo pelo smartphone, calma. O tradicional continua valendo normalmente. Obrigado. Obrigado.